Música E continuamos circulando por Curitiba, chegamos agora no Tanacuca, enquanto se fala em Tanacuca, o bom filho retorna a casa. Verdade Marcelo, voltei para o Tanacuca, estou feliz no Tanacuca, o Tanacuca hoje funciona de terça a domingo, com o melhor pagode da cidade, com as melhores bandas de Curitiba, o Tanacuca é o Tanacuca. Vem cá Fabio, pelo que eu me lembro, nessa época de novembro, está chegando o aniversário, é isso aí? Chega no meu aniversário, semana que vem, 14 de novembro, domingo, meu aniversário, meu aniversário aqui no Tanacuca, com as melhores bandas de pagode e a melhor banda de samba de Curitiba, que é o Presta Atenção, vai tocar Presta Atenção, Tempo Certo, Pago Pra Vê, Deixa Acontecer e Bom Momento, aqui no Tanacuca. É o tempo de abenço, e tudo vem pra nós dois, quando a resposta depois, foi bom encontro no meu aniversário, esse romance é só... É, Fabio, e hoje nós estamos gravando domingo, domingo, Tanacuca, tem samba e pagode, né? Domingo, Tanacuca, Tanacuca é o domingo mais tradicional de Curitiba, é o pagode mais antigo que tem em Curitiba, o Tanacuca no domingo. Também funciona terça-feira com cerveja em dobro, quarta-feira é promoção da Skol, paga uma entrada, Skol liberada a noite toda. Quinta-feira, o melhor do samba, com três bandas de samba. Sexta-feira, samba e pagode, sábado, samba e pagode também. Então, Fabio, convida a galera pra quem não conhece ou quem conhece comparecer aqui no Tanacuca. Então, eu convido toda a comunidade do samba pra comparecer aqui no Tanacuca, que é o melhor do pagode, é ou não é? O Tanacuca é na cabeça esse ano! O Tanacuca é na cabeça esse ano! O Tanacuca é na cabeça esse ano!